A segunda etapa do seminário do Núcleo de Ensino à Distância da Univale começou bem animada. Depois do período da manhã, uma tarde de práticas. E a animação seguiu os envolvidos durante as atividades. O desafio, traçar caminhos e possibilidades para o avanço da modalidade na universidade. A gente tem uma atividade colaborativa, onde todas as pessoas vão trazer ideias, sugestões e colocar isso de uma forma de conversa e registrada num papel, para a gente socializar e com isso depois a gente criar um planejamento estratégico para a educação à distância. Seis grupos para compartilhar ideias. A rotação pelas mesas foi de 10 minutos. E em cada pergunta uma nova sugestão para o EAD da Univale. Nós estamos então enriquecendo com o que o pessoal vem trazendo para a gente de novidades e outras não, que já estão aqui dentro do nosso núcleo. E nós vamos envolver essas ideias para que brevemente possamos colocar em prática. Você troca ideias com outros professores e com temas diferentes sobre a atividade à distância, questões de inovação dessa tecnologia que está vindo para o ensino. Todas as ideias discutidas aqui podem fazer parte do planejamento estratégico do EAD da Univale. E se o tema é avanço, as conexões aqui dão retorno para um projeto que não para de crescer na universidade. Para chegar à quinta edição do Seminário de Educação à Distância, a equipe do NEAD trabalhou muito nos preparativos. O fortalecimento da nova cultura de uma forma de ensino que não para de crescer requer empenho e muita criatividade. A gente faz reuniões semanais onde a gente discute como vai ser a programação, como vai ser as artes, o que a gente vai criar, como a gente vai divulgar. Então a gente cria o seminário ao longo do semestre inteiro com a equipe multidisciplinar que o EAD tem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho